A pista de skate, já teve muita repercussão essa pista de skate da Puticabana, porque primeiro reformaram e disseram que, ah não, não está nos moldes, né, como pede a federação ou a própria Confederação Brasileira da modalidade. Aí o Estado foi lá e reformou de novo a pista e agora parece que já está tudo ok e vai ser entregue logo, logo, daqui a uma semana, eu acho. Acho que uma semana, quarta ou quinta, essa pista estará entregue para esses amantes do skate. Vamos conferir! O Parque Puticabana está passando por uma completa revitalização, principalmente nas estruturas esportivas. Trabalho executado pela Secretaria Estadual dos Esportes, SESEP e a Coordenadoria Estadual de Enfrentamento às Drogas e Fomento ao Lazer. Vários reparos foram feitos na pista de skate, através de reivindicação da Federação Pianguense da modalidade. As quadras poliesportivas também tiveram melhoramentos. Com relação à pista de skate, foi feito um polimento geral no piso, reparos nas juntas de dilatação, foi incluído um sistema de proteção, que é o alambrado aqui no fundo, que foi muito pedido pela Federação, porque eles relatavam que havia um problema do skate fugir e essa demanda foi atendida. Foram feitos também reparos com relação à pintura e polimento geral do piso. Tiago Vasconcelos, Coordenador Geral de Enfrentamento às Drogas e Fomento ao Lazer, fez uma visita técnica ao parque, junto com engenheiros, para avaliar o que foi feito e marcar uma data de entrega do espaço para a comunidade esportiva. Primeiro dizer que o Parque Puticabana é a casa do skate piauiense, né? E a gente realmente viu o clamor da turma do skate nas redes sociais, pedindo uma atenção especial. Nós fizemos aí uma parceria com a Secretaria de Esportes, nessa parceria fizemos a reforma do espaço, da pista de skate aqui, adaptando a toda necessidade, a toda exigência que foi feita pelos representantes do skate piauiense e da Federação. Então, hoje nós estamos fazendo a vistoria para até terça-feira fazer a entrega dessa pista novamente para a galera do skate poder fazer a prática do skate aqui no estado do Piauí, especialmente aqui no Parque Puticabana. Então, foi colocado alambrado, foi feita a limpeza da pista, foi feito o polimento e tudo aquilo que era solicitado para a melhor prática possível do skate. O que a gente quer é que esse espaço volte para essa galera do skate, que a gente possa conseguir aqui, como o Maranhão conseguiu revelar a fadinha, a gente consiga revelar também talentos do skate piauiense. Dentro de outro contexto, de outras modalidades, o que é que sua pasta está fazendo em prol do Parque Puticabana? Bom, a gente está num processo de revitalização da Puticabana, de três etapas, e a segunda etapa é justamente essa da parte esportiva, né? Dos equipamentos esportivos aqui dentro. Então, além da pista de skate, reformamos as duas quadras que servem tanto para a prática do futsal, como do voleibol, como do basquetebol. Toda pintada com a marcação exata para essas competições, para que haja também competições oficiais. Aqui, aulas para alunos de educação física de nível superior, aula de educação física para alunos de escola pública e particulares. E a gente colocou até que, enfim, desde a criação dessas quadras, as tabelas de basquete oficiais, de acrílico. Antes era de madeira, e a gente adaptou com a área, inclusive a federação de basquete também, já nos procurou para utilizar esse espaço de Parque Puticabana. Isso nós vamos entregar junto com a pista de skate na próxima semana. Mas ainda temos, dentro dessa etapa de reforma dos equipamentos esportivos, nós vamos para a parte de areia, além do badminton de areia, o vôlei de areia, nós vamos também a prática do beat tênis aqui no Parque Puticabana. Vamos ter uma parte de uma arena de lutas, que não tinha aqui anteriormente. Vamos reformar a quadra de tênis. E o Campo Society vai virar um campo sintético, né? Para quem gosta ali do footset, do futebol, vai ter realmente esse espaço adaptado. E a gente espera que até meados de agosto, setembro, a gente esteja entregando completa a reforma de todos esses equipamentos esportivos aqui no Parque Puticabana. Parque Puticabana Parque Puticabana Parque Puticabana Parque Puticabana